Eu tenho o biotipo para ser fisiculturista, meu irmão. Pô, mas você tem uma linha boa também. Hoje, se você fizesse uma preparação e quisesse subir para não tirar uma onda, cara, depois de três meses ele ia subir. Aí ele ia ter. E ele estava bom, né? As nossas coisas são basicamente essa aqui e a de pós-pens, só de dor de sal. E, ó, você vê que ele tem uma boa expansão de dor de sal. Fala, galerinha. O treino de hoje é com o Rei. Eu vou fazer um treino de musculação com ele. Vamos treinar um ombro hoje. Mas antes, ó lá, tem um presentinho da Invictus para ele. Irmão, a Invictus mandou um presentinho para ti. Obrigado. E aí, está preparado? Hoje que tu vai vir para o meu mundo de musculação, de fisiculturista. Hoje? Ah, ah, ah. Bora. Aí, ó, top demais. Agora eu não vou mais ficar tomando água na garrafa plástica, tá ligado? Que nem eu estava fazendo. Eu vou fazer um treino com o Rei, mas é o seguinte, eu aliviei para ti no treino e tu vai aliviar para mim no teu treino. Sim, sim, senão eu não vou te aliviar, hein, meu irmão. Não, e depois vai ter mais treino de luta à noite, né? Então, eu estou ligeiro. Então, ó lá, galera. Por isso que é importante a gente, ele vai, eu não posso acompanhar o treino do Rei, que ele é atleta de musculação, de fisiculturista. Então, é um cara que tem uma vivência muito grande e eu faço musculação há muito tempo, mas não no mesmo nível. E com outro objetivo também, né? E com outro objetivo, é. Então, meu irmão, me alivia, senão eu não vou te aliviar. Porque depois tem a luta também. Aí, pô. Não alivia não, ele. Cara, mas por fazer um treino de ombro, ombro é um dos principais critérios da minha categoria. Então, por ser bem físico, eu costumo treinar ombro isoladamente. Só treino especificamente o ombro três vezes na semana. Caralho. Eu não treino porque, pra minha categoria, eu não precisava ter mais braço. Então, eu conseguia priorizar mais meus ombros, que é um dos principais critérios da minha categoria hoje. A gente faz um treino totalmente focado pra ombro, pra dar uma organizada. O que o Rei acabou de falar, galera, é que o treinamento, ele é prescrito, exclusivo e individual pra cada um. Sim. Então, no caso dele, analisou o que ele necessita pra categoria. É quando tu imagina o fisiculturismo, tu imagina, tipo, uma escultura, assim. Você vai olhando o teu físico e você vai pensando, pô, eu posso preencher mais aqui, meu peitoral já tá num volume legal, então eu priorizo tais outras áreas do meu corpo, entendeu? Aí você vai lapidando e ficando mais estético. Essa é a ideia do fisiculturismo. Pra cima? Aham. Dá erro. Ele conhece todo mundo, cara. Ele é muito popular. Acho que a gente não vai conseguir treinar na uma. A gente faz o seguinte, pra jogar bastante sangue pro músculo nessa primeira repetição, a gente pega uma carga relativamente baixa e a gente vai fazer quase 100 execuções seguidas. 100? É. A gente joga aqui, ó. 20 a 25 lateral, 20 a 25 frontal, 20 a 25 e 20 a 25. Então a gente vai trabalhar com uma carga baixa, isso daí é só pra jogar sangue pro músculo e dar aquela respetada. Você gosta de fazer isso em todos os grupos, 20 a 25? Cara, depende. Geralmente sim. Meu treinador na época, ele me ensinou isso daí, né? Começar jogando bastante sangue pro músculo pra dar aquela acordada e depois você começa a treinar. Aí você vai modificando a técnica. Coloca um pouco mais de carga. Depende do exercício. Depende do exercício são mais de força, outros são mais de deficiência. Exatamente. Aí muda o treino também, metabólico, intencional e assim você vai adaptando tudo. E aí muda o treino também, metabólico, intencional e assim você vai adaptando tudo. E aí muda o treino também, metabólico, intencional e assim você vai adaptando tudo. Olha a veia que saiu. A tatuagem está escondendo. Galera aqui só não dá para ver por causa da tatuagem. Mas olha, tem uma veia aqui. Geralmente esse treino eu fazia duas, três vezes na semana. Aí mudava e tinha fases onde eu fazia isso quatro, cinco vezes seguidas. Essa? Essa série. Essa série. Aí era foda. Ela não é só a primeira? Não. Mas aí também tinha a segunda fase. Eu posso abaixar o peso? Não, não. A gente vai fazer a fase diferente. Porque agora a gente coloca uma carga relativamente boa para a gente. E vai fazer de 12 a 15 repetições só. Mas eu estou falando. Esse treino, com o meu treinador, eu já cheguei a fazer quatro, cinco repetições seguidas. Para começar um treino. Aí depois... Sempre que quando eu faço ombro, eu faço de um. Aham. Isso aí é sete em cada posição. Sim. Aí eu não faço posterior, eu faço lateral, frontal e o desenvolvimento. Essa a gente já começou fazendo sem repetições. Caraca. Tu tá sentindo aqui? Não, travou? É. Travou. E aí começa o treino. Isso foi só para falar para o teu músculo. A gente vai começar, dar uma acordada no músculo. Quando eu tava fazendo esse treino, eu tava numa fase que eu já tava comendo pouco, fazendo cardio, treinando de manhã à tarde. Então fisiculturismo, cara, é um negócio que ele vai te deixando mais estressado, mais cansado. É, mas luta? Luta, tu imagina tu sair na mão e não ter comida, porque também tu tá descendo. Sim, sim, sim. Os dois. A dieta de vocês é muito mais rigorosa. É. Não tem comparação, porque tem que chegar a um nível de fisiologia muito extremo, né? É. Já nóis e baixa de peso, mas não é uma agressão tão grande. Mas eu tô curtinho de viver os dois mundos, né? Tá vendo as diferenças assim, porque eu falo, pô, de um lado tem que ter muita coragem por isso, do outro tem que ter muita por isso. É. De um lado tem que ter muita dedicação por isso, do outro por isso. Agora a gente faz doze repetições. Doze. Feito. Tenta estabilizar mais suas costas e usar menos na boca. É a famosa roubadinha. Quando tu faz essa alavanca assim, você tá tirando um pouco da tensão, né? É válido também, não que você não esteja trabalhando. Mas quando você estabiliza bem as costas e trabalha mais o seu ombro, tu sente queimar mais. Mas ali foi que realmente... Não, eu não sei como é que é esse negócio aí, já começa destruindo e querendo ir embora, né? Às vezes eu tava já de zero cargo, morrendo de fome, cansado, estressado. Aí o meu treinador lá, vai, mais uma. E eu só olhando assim pra cara dele e puto pra caralho. É pensando, caralho, não aguento mais fazer essa porra. Que quanto tempo de intervalo nesse tempo que eu gosto de dar? Um minuto. Sentir que o corpo se recuperou mesmo pra... É, recuperar, recuperar, não recuperou, mas já deu. Eu posso ir? Pode correr. Pode correr. Pra vôlei, raça. Pra vôlei. E o treino pra luta é completamente diferente, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. No teu caso vai ser um pouco diferente. Eu vou trabalhar mais na potência. Isso depende muito da... Legal. É, mas é um lance legal de se fazer também. E agora segura a mão na guarda e bate. Tá brincando com as porções do deltóide. E fazer trabalho de luta. Isso vai trabalhando a proteção articular. E esse feeling de recrutamento, né? Ah, legal. E tu vê que aqui, dessa forma, eu tô recrutando mais hipertrofia, né? Sim, sim. Isso é bom pra proteção articular. Mas na tua volta, no botônico pra cá, nós vamos trabalhar com potência. Potência. Aí tu vai entrar na priorização com potência. Aí é... Condicionamento também é bastante... Ah, eu deixo o pé. Você falou pra mim de correr, né? Correr, corrida é bom. Aí é bom bater o pulmão, né? Que é um negócio que... Que pega. É. Até poderia ser pesado, né? Sim. E não tá muito acostumado também. É. É diferente. É com a tua mente de uma forma diferente do pensado. É. 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 Tem várias variações de executar esse movimento, né? Você pode abrir mais aqui, você pode fazer mais aqui. Tem uma variação que eu aprendi com o Maradona, que é muito boa também. Você imagina, você tem um copo de água e você tá derramando ele. Então, na hora do movimento, você... Faz ele. É. Como se estivesse derrubando dois copos de água pra baixo. É. São tudo variações que você vai... É. A gente tá de forma diferente. São quantas séries pro exercício? Pro exercício? A gente faz umas três, quatro. Três, quatro. A gente já tá na... Vai pra terceiro. Terceiro agora? Fechou. É, assim, é bom perguntar. Eu tô... Administrando. Administrando, cara. Não dá pra acompanhar, né? E aí, nessa primeira luta que eu fiz, eu tava em preparação pra competir. Na minha cabeça, eu achei que eu ia conseguir conciliar uma preparação de fisiculturismo com uma luta. Aí, quem era sincero comigo já falava, cara, tu não vai conseguir, não faz isso. Ou é, um é o outro. Agora, quem não queria me magoar, falava, não, dá pra ir, tenta, não sei o quê. Aí, quando eu fui vendo, eu falei, cara, eu mesmo, por conta própria, eu falei, eu não consigo, não dá, entendeu? Porque o fisiculturismo te gasta muita energia, te endurece, te deixa pesado. A luta vai completamente na contramão disso. Você tem que tá leve, se movimentar. Na preparação física do fisiculturista existe algum aumento da potência? Tem também. Não é potência, na realidade. A gente faz um treino mais metabólico pra esvaziar um músculo pra depois encher de novo. Tá, mas a gente não utiliza de movimentos explosivos. Não. Utiliza do endurance. Isso, aí você faz um treino mais metabólico, com mais repetições, menos descanso, né? Geralmente já é numa fase também que a gente tá comendo muito pouco, tomando muita água, pra dar aquela esvaziada no músculo mesmo, pra você ficar flat, tirar todo o pênalti tenso, com pele de papel, aí depois você enche o músculo, né? Galera, eu sou pós-graduado e... Mas é importante que... Tu tem formação no educação física? Eu fiz técnico em educação. Fez? É. Então já é um cara que já tem um conhecimento. Além do empírico, que é o que eu vejo que é uma moda top da pirâmica, e é importante eu pegar o que ele tem, né? Se eu só ficar na teoria, que eu nunca trabalhei com fisicoturismo... Cara, um negócio que eu aprendi com os caras mais tops, assim, do fisicoturismo, é que fisicoturismo vai completamente fora de tudo que a gente costuma aprender na faculdade. É um negócio totalmente à parte. Tanto na parte de nutrição, quanto na parte técnica de treino. Pode mesmo. Cada um tem uma resposta, né? É, é um mundo completamente à parte. Morreu! Deu! Lembra que eu te falei de variação? Essa daqui é uma variação que eu aprendi com um amigo meu, que também é da categoria, o Kaique. Geralmente as pessoas que não vão fazer ombro aqui, elas fazem esse exercício, certo? Estende bem o braço, e sem a gente pegar o ombro. Ele me ensinou desse jeito aqui. Você muda a angulação, né? Fica bem mais dolorido. E você sente trabalhar essa porção aqui do músculo. Só de rodagem? Sim. Só de rodagem pegou. Aí você sente que vai... Já aumenta o rebrutamento. É dolorido, né? Não faz função, né? Não faz função, né? Não faz função não. Apesando quanto hoje é? 98. 98. Vou puxar no manual. Ele pesa quase 10 kg a mais que eu. Eu vou diminuir no ativo além disso. A descida você tenta controlar o máximo. Você luta contra o exercício. A subida pode ser rápida. A descida você controla. Deixa eu pegar aqui. Doze, né? Dá. Até dá pra levantar o mesmo tijolinho. Só uma perguntinha. Quantos exercícios? A gente vai fazer uns quatro, cinco. Porque depois a gente ainda vai ter treino. Então a gente não... Eu também quero me poupar, né? Porque se eu ficar com o ombro fechado assim, sem conseguir me movimentar, eu vou ficar tomando vários. Vai ser espanho, tá? Vai. Galera, eu costumo fazer três exercícios por músculo quando eu treino, né? Eu tô me poupando também. Eu sei que vai ter treino de tarde. E ele quer botar quatro exercícios. Tem que esticar o máximo o seu braço. Quanto mais você estica, mais ênfase você dá no ombro. A gente vai diminuir um pouco a carga. A gente vai aumentar. Não, eu vou te mostrar um negócio legal também. E queima bastante. Aí fazendo isso que eu vou passar na última série, a gente consegue reduzir pra três exercícios. Vai dar um negócio legal. porque a gente já vai morrer nisso que a gente vai fazer, na verdade. Tô até curioso pra saber o que que é, meu irmão. É, eu que vou começar fazendo aí. Eu que vou me fuder. Quer comer com peso? Vai trocando. Tá, dá pra fazer com peso. Tá, dá pra fazer com peso. A gente vai fazer uma repetição, descansa três segundos. Duas repetições, três segundos. Três repetições, três segundos. Quatro repetições, três segundos. Até dez. Dez a doze. E depois, na última série, a gente faz vinte repetições. Então é... Aqui já mata o tempo. Ai, para. Dois. Três. Três. Vai. Descansa. Cinco. Descansa. Seis. Sete. Descansa. Dois. Desgaste Pode Desgaste, tá rimando Agora é a caladinha Nove Quando tu sai da tua zona Você domina É um negócio diferente, né? É Travou Mas foi até o final, fez o negócio É, com a ajuda dele eu fui até o final Porque eu não ia ali até o final Eu ia travar Chega uma hora que teu músculo não dá Não tem o que fazer e não vai Ah, só olhando bem de pertinho Tem artéria ali Saiu uma veia ali no olho da águia Saiu, ó A tatuagem tá cobrindo, né? A águia tá com a pressão alta Tá saindo veia no olho dela Porra, travou, velho Caraca, meu irmão Que gostosa essa sensação, cara De puta terminei, fiz um negócio Aí a gente faz mais um agora Só pra virar Tranquilo Tem até medo, mano Esses caras de boa A pessoa deles é Ah, vou te falar? Não sei como vai acontecer Com mais peso que isso, mas... Vamos lá Não sei Tá tranquilo, né? Tá bom o peso, né? Ah, ah A gente também não vai fazer nenhuma doideira Porque depois, como vai ter treino de tarde Senão a gente não aguenta nem Ah, e outra Principalmente pra mim Tu não vai ficar com muito ácido lático Mas eu não tô acostumado com esse tipo de treino, cara Sim Agora, quente, eu tô indo Mas eu sei que depois, irmão Faz o que eu falo, não faz o que eu faço Eu tô querendo acompanhar Não faz isso Se deixar com ácido lático Ele vai tomar Tu vai embora quando? Amanhã já Ah, é amanhã já Não vai nem treinar amanhã Até lá, quando eu voltar, tu já esqueceu É então Não, ó Quem apanha nunca esquece Eu já me lesionei duas vezes, sério Fazendo muita idiotice assim Por ego, né? E sempre gravando Pra vítima Eu fui gravar dois vídeos As duas vezes foram com o tobúlio A gente tava gravando um vídeo de desafio Pra peitoral, né? Eu tava próximo de competir em Ohio Nos Estados Unidos Rompi meu peitoral da esquerda Depois o direito também Sempre brincando De levantar a carga Eu trabalhei um tempo Estrução de musculação Tive uma academia de musculação E como é difícil Instruir homem, né? E aí tu fala pro homem Que é muito peso Pra ele não botar tanto peso Que ele tá perdendo A qualidade de movimento Que ele vai se machucar Mal Mexer com o ímpeto, né? Com o ego Aí dá uma semana Pessoal Tô bom do ruído Carregar peso, galera O desafio é muito perto da lesão E aí te deixa longe por tempo Uma coisa que eu reparo muito Que tem a ver tanto com musculação quanto com luta É que a galera bota muito o que é força É inteligência É você saber fazer a coisa certa na hora certa Saber enxergar teu limite Perceber o que dá pra fazer e o que não dá Ser um cara que tem interesse de aprender E de usar mais a cabeça do que o músculo Mas isso é em qualquer área, né? É o que eu falo na luta também Não adianta chegar na academia e sair jogando gol Sim, mas justamente por ser luta ou musculação A galera que entra pensa Ah, é músculo, é força, não sei o que Não é, cara É inteligência É como você faz o negócio acontecer, entendeu? E pra tu conseguir se preparar, construir músculo A última coisa que você pode ser é Você tem que ser inteligente Você tem que saber se alimentar Você tem que saber descansar Você tem que saber treinar com qualidade E até porque Todo treinamento esportivo é arte Tu tem um jeito E eu, como eu sou o teu treinador Eu tenho que fazer o treinamento que renda pra ti Não adianta eu fazer um jogo pra ti na luta que não cabe no teu jogo Não cabe no teu biotipo Eu tenho que trabalhar uma estratégia pra ti É a mesma coisa na musculação Você vê o biotipo do cara Você vê as limitações físicas O ombro do cara é lesionado Ele não vai conseguir fazer desse jeito Um bom preparador, tanto na luta quanto na musculação Ele vai traçar uma estratégia individualizada que funciona pra você Eu não consigo de jeito nenhum comer tal alimento Então a gente troca Nesse exercício aqui eu não consigo ter um movimento legal Troca também Então é legal porque toda hora eu vou observando e eu vou vendo que tem muita coisa em comum Principalmente esse lance da inteligência Eu falo, cara, quem vê de fora tem um preconceito de que é ignorância, é força, é como você aplica Mas é muito mais mental e inteligência do que outra coisa É a última? Quer aumentar? Vou aumentar? Fazer a última, tá bom? É, não aumenta não Aumenta não, já travou, tô com medo daqui a dois dias O cara quando ele entende, ele já sabe que é a longo prazo É no segundo dia que vai dar merda Agora eu sei que vai Mas amanhã eu sei que vai dar ruim Mas depois da manhã mesmo O pior dia é depois de amanhã Olha, fiz o último exercício de boa, mais pra trabalhar o final do treino Porque eu vou ficar dorido Vai, vai E sabe qual é a culpa? A primeira série A primeira? A primeira já começa estragando já Meu irmão Dali travou Aí depois da segunda é a pior parte O treino é aquela lá de Um Dois Três Ali eu também não gostava não Sentia queimar Quando você termina, você pensa comissão cumprida Complementos Desse tipo de treino Porque a gente fez um Muito choque Aonde me levou a falha do músculo Aquele primeiro sem repetição Depois a gente foi com o trabalho de elevação lateral Que é um exercício que permite uma certa força Aí você consegue colocar um pouco mais de carga Você consegue Mas eu já tava travado Sim Então foi um lance que Trabalhei, mas me deixou recuperar Se eu tivesse começado o treino por isso Daria pra colocar mais carga e executar bem Só que a gente já começa desgastado Então tipo, tua força já tá mais reduzida Você já sente que tá com aquele pump no ombro Né? Então tua força cai A tua execução talvez não E vamos lá, Rei Eu Sinto meu corpo dessa forma Mais protegido Porque se eu começo na elevação lateral Com uma certa carga a mais Eu sinto que eu poderia me machucar Dessa forma eu Eu trabalhei o corpo Sem precisar fazer com muita carga Quatro exercícios onde Um foi mais Me levou mais a falha do músculo O outro me permitiu fazer uma força Mas me deixando recuperar O terceiro que foi pra matar E o quarto que já Agora trabalhou mais Mais uma soltura Vamos dizer Uma coisa que eu aprendi com o Felipe Franco Ele é um dos meus melhores amigos Já foi meu treinador A gente brinca bastante Essa frase nem é dele Mas ele falou pra mim Que é O fisiculturista Ele não foca em Eu vou pegar 200 quilos Ele transforma 10 em 200 Que foi o que a gente fez A gente pegou ali 8, 10 quilos Que parecia que tinha uma tonelada no final Essa é a ideia do treinamento É você pegar o mínimo e transformar no máximo É igual o lutador O lutador não foca num golpe isolado Ele constrói um nocaute Vamos dizer Ninguém foca num movimento específico Se tu foca num movimento específico Tu pode se machucar E tu perde gás O cara que foca em todo golpe Ele dá pra matar Ele acaba perdendo a energia dele Porque todo golpe é com muita força Todo golpe é muita energia Então ele acaba se desgastando Mas quando tu vai jogando Vai construindo e sabendo a hora É Então a gente fala que o nocaute Ele é construído É igual na É isso que eu falo É inteligência Os dois esportes É muito mais mental Do que físico É E o fisiculturismo É isso cara É você pegar o mínimo de carga E transformar no máximo Pra destruir seu corpo Que é se destruindo Que você volta mais forte Travou galera Porra Série de ombro Quatro exercícios Perfeito faz aí Imita Mas imita com pouco peso Eu fui seguir ele aqui Tô vendo que vai dar ruim Acho que ele pegou leve Ele pegou leve com ele Comigo não Eu tô me poupando Ele tá se poupando Mas eu não vou poupar ele não Aí depois de dois dias Como eu não vou pra aqui Aí eu posso Tu me manda um feedback Lá no Whatsapp Manda um pô Tô bem O negócio ele tá gravado Então eu não vou esquecer Tá ligado? Quem apanha não esquece Ainda não acabou Ah não? É Aqui como é uma academia Mais voltada pro fisiculturismo A gente tem uma sala de poses Com iluminação e tudo mais Aí os caras queriam que tu mandasse umas coisas Mas aceita Fran nessa sala? Aceita Eu tenho o biotipo pra ser fisiculturista meu irmão Vamos lá? Bora! A gente tá em fase de finalização mesmo Que o físico tá mais fibrado Você vê tudo A musculatura Né? Você consegue ver dali O encaixe das suas poses de costas Que é um negócio que Geralmente o fisiculturista Ele tem muita dificuldade De se ver na pose de costas Abrir né? Expandir dorsal Entendeu? Então aqui Cara É tudo que um fisiculturista precisa Pra ficar treinando Geralmente Quando eu tava em preparação Quando eu faço uma preparação Eu tenho meu treino da manhã Cardio Eu treino em jejum Faço cardio Treino de 30 minutos A uma hora de pose Aí eu me alimento Ah! Faz treino de pose Tem treino de pose Tem treino de pose Explica assim cara É É muita contração né? É muito Muita arte As vezes você pede pra um cara Que ele é fisicamente inferior a você Só porque ele consegue mostrar E valorizar mais o físico dele Não é só a filula né? Que tem tudo aquele negócio da arte Mas tem o encaixe O encaixe Mas isso não propriamente conta O que conta na realidade É o seu físico E a característica da sua categoria Só que as vezes o cara Ele tá muito mais preparado Que você pra posar Porque posar também é cansativo Você sente Você se sente ofegante Entendeu? As vezes a pessoa que vê de fora E ela é leiga Acha que o cara tá lá Só fazendo isso Mas não Ele tá contraindo todo o corpo dele Ele tá segurando o ar Tá sem respirar Então isso é um negócio Que exige treinamento Porque tem cara Que desmaia em cima do pose Já aconteceu de fisiculturista profissional Desmaiar por estar posando Esquecer de respirar E bum Caiu no chão Pousar não é só Ah vou contrair meu bíceps De qualquer jeito Você tem que saber Que você tá contraindo aqui Que você tá contraindo aqui Aqui Que seu abdômen tá pra dentro Então é tudo coisa que Se você não treinar Eu já vi muito cara bom Fisicamente Perder pra cá inferior Porque o cara que é inferior fisicamente Ele domina completamente A arte de posar ali Ele controla bem o corpo dele Aqui Porra Uma Era pra me sentir frango É assim que ela Tá vendo as costas ali Aqui você consegue encaixar melhor A sua pose Na minha categoria E você tem uma linha boa também Pra competir se você quisesse Você pode ver que aqui ó Você tem a cintura fina Aqui você é largo Seria coisa de preencher mais seu ombro Sua cintura escapular ela larga Isso é bom demais Pra fisiculturista E cintura fina É um negócio que Ou você nasce Ou você não nasce Não tem o que fazer Você pode dar uma melhorada Fazendo o vácuo e tal E ombro Seria onde mais Seria que melhorar Que se você fosse pensar em competir Mas a nível amador Que tem um profissional e um amador Hoje se você fizesse uma preparação E quisesse subir pra tirar uma onda Cara, coisa de três meses Ele subiria também De verdade Peitoral Você dá pra ver que Não teria que preencher mais Ombro E de resto a linha já está construída Cintura fina Cintura escapular larga Que também é outro negócio que você nasce Não tem o que fazer Mas é que quando você nasce com essa vantagem genética É um negócio que pro fisiculturismo é necessariamente Na minha categoria são só duas poses Que é uma categoria tipo É uma categoria de surf Que é o surfista Que é o cara de bermuda de surf E um físico estético Que é um cara mais um modelinho fitness Assim que na verdade ele pode Tu vê os caras são gigantes e tal Mas eles falam que é modelo fitness Então as nossas poses são basicamente Essa aqui Que você coloca as duas mãos na cintura Ou uma aqui Que simula na realidade Como se tu estivesse passeando Com uma prancha de surf na praia Você está aqui com a prancha aqui E está andando Então essa é uma das poses A de frente E a de costas Que você pega E abre total assim Expande a dorsal E você vê que ele tem uma boa expansão de dorsal Ele tem um bom preenchimento Aqui também A musculatura dele é densa O percentual de gordura dele está abaixo também Então essas são as duas unicas poses da categoria Da minha categoria Agora no fisiculturismo tem um monte Que é a categoria do abondino Que aí tem a Duplo bíceps de frente Mostrando a perna Tem a mais musculoso Que eu acho legal também Que aí já é do fisiculturismo Que você pega e faz assim Joga o trapézio pra cima É a trapézio aí preenchendo Aí tem uma que eu acho bem legal Que chama Sua pose clássica favorita Então nela você cria o que você quiser Uma que eu gosto bastante é de um fisiculturista Dos estados unidos das antigas Que é o Frank Zen E foi o que me fez ser campeão na minha categoria na época Que eu peguei Abri aqui e fiz assim É uma das poses Uma das poses Do um fisiculturismo ao topo baixo É Você joga aqui Joga bem pra cima Olha pra cima E suba Aí tem o Rúlio do que me se pide costas E tem todo um Melhor a arredondada Isso chama fílula É como cada um arma a sua pose Tem cara que já vai chegar e vai fazer assim Tem cara que não Ele constrói melhor a pose Ele faz assim, ele puxa daqui, porque aí contrai aqui, aí ele abre, aí ele joga para cima, aí ele cai em cima das costas e faz. Então no fisiculturismo tem toda uma malícia de como você encaixa as coisas também, vamos saber. Eu vi um nessa última no Ramon, que ele perdeu nesse lance das costas, assim, nesse encaixe. O cara que ganhou dele também, ele é muito bom, eu acho que ele já foi cinco vezes melhor do mundo na categoria B. Mas ele perdeu realmente na constituição, na musculatura das costas ou na pose? Na muscularidade mesmo, nas costas. Mas o Ramon, ele tem uma curva evolutiva muito grande, ele está evoluindo muito mais rápido que o outro. Ainda está para trás, mas ele está mais acelerado, está vingando. Ele já está há muito tempo, já está competindo há mais tempo, é cinco vezes campeão do mundo, rola também aquela politicagem. Eu não sei se tem na luta, por exemplo, se você vai lutar com um cara que é campeão, você tem que ir muito melhor que ele para ganhar dele. Se você não chegar no nocaute, por exemplo, você não ganha. Se você não chegar no nocaute, por exemplo, você não ganha. Então tem isso, ele é um cara que já está cinco vezes campeão, já está cinco vezes, cinco anos seguir a cabeça do Ramon. É boa, hoje ele está bem estruturado, porque eu uso muito o surf para exemplificar. Porque para mim a geração do surf, ela tinha a cabeça quando pegava um gringo, um australiano, um americano, um havaiano. Puta, tu pegou o havaiano, tu pegou o americano, o australiano, tem que te dar o teu máximo. E hoje, a mentalidade dessa geração de hoje, já inverteu. Os gringas que já começam a entrar, puta, pegasse o brasileiro. É, isso está acontecendo em tudo, né? Na luta, no físico turístico. Isso, hoje é o top do surf, da luta, também já é. Só que a gente está com os russos. Na luta, né? É, o senhor já falou, o russo. Eu ia te perguntar até, na realidade, porque eu acompanho na internet, eu vejo que, puta, você vai lutar com o russo e os caras ficam com o pé atrás. Eu falo para a mulher, cara, pegar russo. Bora pro pau, né? E é eles que tem que pensar que vai pegar. É claro. Eles é que tem que jogar. E eles pensam. E eles respeitam a gente pra caramba nessa questão. Só que é aquela cabeça, né? No físico turismo, a gente está ganhando respeito legal, cara. Na categoria feminina, que é a wellness, a gente tem a vitória, assim, unânime. A France Air Matos, ela é três vezes campeã do mundo indiscutível, assim, na categoria. Aí a segunda melhor do mundo é brasileira, a terceira melhor do mundo é brasileira. É uma categoria que o Brasil domina, assim, e a referência é Brasil. Fábio, cara, ele era um moleque que ele se preparou. Ele não tinha grana nenhuma. Veio lá de baixo, comia ovo e arroz pra se preparar, não tinha grana pra nada. Já tinha uma genética diferenciada. Aí o Renato enxergou ele, trouxe ele, fizeram um projeto, acreditaram nele. E hoje o moleque é o segundo melhor do mundo, tá? Mas isso também é uma história que todo mundo passa. Todo mundo começou lá de baixo. Felipe Franco é um cara que veio dar quebrada também, e não tinha grana pra nada. Popularizou o esporte, aproveitou as oportunidades que ele teve. Eu fui o segundo mencissique do Brasil a gravar minhas preparações também e mostrar pra galera. O Franco vai lutar com o Vani. É. Vamos ver se ele vai sobreviver. Ele é um dos meus maiores amigos. É um cara que, pô, tanto isso fora das câmeras, já me ajudou pra caramba. É tipo meu irmão, mas é. Então, tomara que é uma Olympic de luta por ele, né? Ele corre, lixo. A gente treinou junto aí. Isso antes da minha luta, né? Aí ele falava assim, caralho, que merda que eu fiz. Ele é pau pau treino cultivo. Ele é comigo? Não. Não. Ele é o cara que ele ainda tem um pouco de receio de levar a sopa na cara. Ah, é. Não quer quebrar o nariz, né? Então, aceitou lutar com o Vani. Já apertou a mão do Vani? Não tem guerra, né? Só não aperta o nariz. Já não pode fazer a impressão? Já quebrou a nariz. É, só um pau pau. Para que bate, vamos arreio. Aí fizeram um corte de vocês falando isso. E me marcaram, marcaram ele, marcaram vocês lá. Aí ele falou, obrigado por me lembrar que eu estou ferrado. Que é um negócio que ele já sabe, já tem consciência da besteira que ele fez. Mas ele é um cara que agora ele vai treinar, vai se dedicar. Conheci o treinador de boxe dele também, né? Mas é isso, né? Tomara que eu não fico de luta aí pelo meu amigo. É. Assim, ó. O nariz, ele venta em foco quando você é João Paposo? João Paposo. João Paposo. Ainda bem, Felipe. Meu irmão. Cara, é um prazer estar no mundo de vocês. Sabe por volta conosco? Eu sempre tive uma predisposição a cultuar o meu corpo, né? Sou malandro porque eu era na correria do trabalho e treinamento de luta e tal. Nunca consegui focar na teatrofia, focar na construção do meu físico, né? Mas a genética me favorece. Leva a gente. É que eu falei, estrutura, né? Tem coisas que não dá pra você construir. Você nasce já. Isso é um privilégio genético, a vontade. Março, né? Março, né? É. Agora, olha lá. Ele sabe que eu vou ficar dolorido, então eu não vou nem esperar. À tarde ele vai treinar comigo. Eu vou, mano. Vou tocar o saco. Emílio Correa, medalhista na Olimpíada de Beijing, na China. Tá aqui no Brasil, pulando casca grossíssima.